Você também pode sentir essa grande emoção. A cada R$ 60,00 em compras, preencha o cupom e concorra a um ano de compras grátis no Bonanza. Confira as ofertas e participe. Panetone Bonanza, R$ 8,99. Óleo de soja lisa, R$ 2,59. Espaguete Aliança, R$ 1,29. Biscoito Clube Social, R$ 2,49. No aniversário do Bonanza, a tradição está bem aqui. Obrigado.